O que é que ela já tem Léo? Léo, um é o outro perturbando a vida do ser humano Hã? A música aí, olha a música aí O que é que você já tem? Vocês dois manhãs se o dia perturbando a vida da gente Todos peidados O que você está fazendo mãe? O que é isso aí? Cacaré Deixa o impão de pegar Sai, sai, olha Eu te deixo uma cabada com essa colher daqui Eu lembro que você já vive estressada, hein? Porque vocês estressam a gente Está ocupada e amanece um peidado, cada um mais peidado que o outro Ué, é cheio de tatuagem, ó, um muro de inflação Ah, veja o que eu faço, mas não faça o que eu faço Como é? Veja o que eu faço, mas não faça o que eu faço Eu sou eu e boi no mundo Ó Ó Vem 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 Bora, Leonardo, lava essa garrafa e enche aí Hein? Por que você estava usando drop lá na festa? E o que é drop? Hein? O que é drop? Vem ser Que é drop, Tiaguinho? Quando tu está drop? Quando tu está treinando, tu vai diminuindo a carga e já está dropando Usa 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 que eu vou pegar aquele negócio de colocar o... a pomada no... Vai cair no teu rabo O que mais é do que eu fiz? Eu tinha aqui que fui na carrega ainda agora buscar o carro e ele estava usando a cada 2, ó Isso aqui é porrada vocês dois, isso sim Não, não precisa falar a verdade, Tiaguinho Vamos ver se eu venho numa parada dessa aí não é drop, mano Mostra a língua aqui, mostra a língua Vem cá Vem cá Vem cá Tudo você aqui, vem empurrar Vem essa garrafa aí, mano Mostra a língua aí A língua, a língua Mostra aí, olha, mas não quer mostrar Mostra a tua língua aí Ah, agora aí Mostra Mostra Pera aí, é mentira Mostra 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 que eu estou mandando E para ver a língua da... a vermelha Hum? O que? Eu estou respondendo Todos vocês inventam Amanheceu o dia Olha, Leonardo, eu vou te botar de cartilho ali no reino daquela formiga Tu não duvida não Tu e o Tiago Eu não tenho força comigo Não, não tenho... Uga, uga Eu te mostro se eu não tenho força contigo de te levar para o reino da formiga Eu te mostro Vem Eu te mostro se eu tenho Ai 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 Só porque tu me desafiou Eu te mostro se eu não te levo Espera aí Quando eu não tiver mais força Eu te mostro se eu não tenho Bora Agora tu vai Bora, fica de joelho aqui no reino da formiga É Ó, fica de joelho aí Fica que eu estou te mandando Fica Fica Fica, meu Fica Agora sai daí que eu quero dizer Sai Sai A formiga é formiga, mãe Tu vai sair? Ei, mãe, parou Bora, senta Parou, parou, parou Bota tu Bota essa tua orelhona para a formiga dar um milhão de ferrada aí Faça o tempo Você é brava Eu sou mesmo E refeitar a minha cara Ficou pensando Por Deus Ó o xj aqui para não dar-lhe um grau Vai, dá grau e rala tua cara que tu vai ficar linda Vamos pegar um pedaço dessa torre de urna aí Vem me desafiar, vem Tem força? Não tem força? Por mim pode estar do Do tamanho da casa Eu boto uma escada e dou ele na cara Não tem dessa, não Tá vendo? Aí essa é noca do médio Cadê o levo? Não é? Ih O levo se escondeu, hein É Me desafia para te ver, me desafia Você é brava, não Ah, você já fala de mim Mas você está bebendo boca na garrafa aí, né? Mas eu lavo, então eu encho Você seca e não enche Uuuuuuuu Uuuuuuuu O dinheiro do teu pai aí Vai mexer depois Fala que foi eu Oitentinha Resolve teu papo depois Ai Um pouco aí, mãe Thiago, te sai daqui Sai daqui os dois Bora, sai daqui os dois Sai daqui os dois Sai daqui os dois Vai te embora daqui Vai te embora daqui Tchau 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 Tchau